E olha amor, nosso amor está escondido Tá tudo escondidinho Tá tudo escondidinho Quem souber que a gente ama, a gente sofre Não sabe se vai a morte ou a sorte A gente ama totalmente escondida A gente ama escondidinho A gente ama escondidinho Quem sabe a gente vai se amar eternamente Ao descobrir tudo e pronto A gente morre Quem sabe a gente vai se amar escondidinho Quem sabe a gente vai se amar escondidinho 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 A gente vai se amar escondidinho